Olá, estudantes! Como vocês estão? Sou professora Márcia Firmina, do quinto ano, e a nossa aula de hoje de Geografia está bem interessante. Mapas da intensidade demográfica do Brasil. Vamos ver um pouco sobre isso? Mas o que é um mapa da densidade demográfica do Brasil, professora? A gente estuda sobre vários tipos de mapas. Vamos ver o que é isso? Aqui a gente tem um mapa do Brasil e ele está marcado. De acordo com a legenda, a gente vai ver a quantidade de pessoas que vivem em cada lugar. Vamos estudar sobre isso. Vamos lá. Mapa de densidade demográfica do Brasil, ele quer dizer que no mapa da densidade, ele pode se notar que o Brasil ainda é um país pouco povoado. Isto é, grande parte do seu território, ele possui uma pequena população notavelmente, que é o caso da região norte e centro-oeste. Enquanto que em outros locais, a gente vê que existe grande população concentrada, que é o caso das regiões metropolitanas do sudeste e do nordeste. É o que a gente vê aqui, grande parte que está amarela, ela tem 0,9% da população e as pessoas estão bem mais concentradas nessas partes mais lilás aqui. É onde tem mais gente. Densidade demográfica, ela é um índice demográfico que calcula o número de habitantes por quilômetro quadrado. Como assim? Esse índice, ele possibilita a análise da população de um dado lugar. Por exemplo, eu quero saber quantas pessoas tem em Pojuca, então tenho que calcular a quantidade de terra que tem em Pojuca, da área todinha total, e a quantidade de pessoas. E ver isso por área quadrada. É o que está mostrando aqui, ó. Dessidade demográfica, ela é igual a total de habitantes e área. É o que a gente vai fazer. Vai calcular, por exemplo, em determinado lugar tem mil quilômetros quadrados e tem trezentos mil habitantes. Quanto ficaria por cada quilômetro quadrado? A quantidade de pessoas, ó. A gente vê aqui, ele inclui-se que há cerca de habitantes por três habitantes por quilômetro quadrado. É quando a gente faz essa divisão de quantidade de terra por quantidade de pessoas. De cidade demográfica, ela corresponde à distribuição da população em uma determinada área, também chamada de densidade populacional ou também população relativa. Esse índice demográfico representa, portanto, uma média entre a área de um determinado lugar e o total de habitantes que nelas se encontram. A gente vê aqui, ó, que tem muita gente em um determinado lugar, né, por quilômetro quadrado. Nesse caso aqui, vai ser bastante gente no quilômetro quadrado, né? Como que se calcula isso? Como calcular? Digamos que um determinado lugar, cuja área é trezentos mil quilômetros quadrados, ele possui em seu território um mil de habitantes. Agora a gente vai dividir o número de habitantes pela extensão territorial do local em questão. Refere-se também ao resultado de aproximadamente três habitantes a cada quilômetro quadrado. Então se tem trezentos quilômetros quadrados, trezentos mil quilômetros quadrados, e a gente tem mil, um mil de habitantes, Então a gente tem três pessoas ocupando o quilômetro quadrado. Que está relativamente, né? Não está nem muito e nem pouco. Mas a gente sabe que tem lugar que tem uma concentração de gente muito grande. É o caso da Grande São Paulo, que é uma metrópole. Pela quantidade de terras que tem lá, a densidade demográfica de lá, é muito grande, é muita gente por quilômetro quadrado. Quando a gente sabe que tem outros estados do Brasil que tem uma quantidade de terra maior, de área, porém a quantidade de pessoas é bem menos. Para que serve a densidade demográfica? Por que a gente estuda isso? Para que serve? Essa densidade demográfica, ou o estudo da população relativa, é de suma importância para entender a dinâmica populacional de um determinado lugar. O resultado do cálculo feito para obter a densidade demográfica diz muito sobre as características de uma determinada área. A partir do índice, podemos afirmar se uma área é pouco ou muito povoada, ou se é pouco ou muito populosa. Mas você sabe qual é a diferença de populoso e povoado? Às vezes a gente fala, tal cidade é muito povoada, tal cidade é muito populosa. Mas qual é a diferença entre populoso e povoado? Vamos ver se a gente entender? Você sabe qual é a diferença entre populoso e povoado? Eles são conceitos que fazem parte do estudo demográfico. Quando dizemos que um lugar é populoso, a gente está afirmando que esse lugar tem um número elevado de habitantes. Se ele é populoso, ele tem muitos habitantes, muitos moradores. Portanto, quando dizemos que um lugar é muito povoado, estamos dizendo que há muitos habitantes a cada quilômetro quadrado. Sendo assim, o termo populoso refere-se à quantidade de habitantes e o termo povoado refere-se à quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Uma cidade pode ser populosa, mas ela pode não ser muito povoada. Ela pode ser populosa, as pessoas se concentram tudo em um determinado lugar e as outras áreas não se espalharem. E ela pode ser populosa quando ela se espalha por todos os lugares. Então, todos os lugares daquela determinada cidade, ela está povoada. Então, a gente chama isso de uma cidade povoada. A densidade demográfica permite também que políticas públicas sejam elaboradas a fim de atender necessidades sociais e econômicas daquele lugar. Por exemplo, também, a gente pode também analisar o impacto provocado pelo meio ambiente. Também, se é maior ou menor a presença dos indivíduos em uma determinada área, a gente pode também propor alternativas viáveis para reduzir os possíveis problemas relacionados também à concentração populacional, como também a poluição, a produção de lixo, desmatamento ou até mesmo mudanças climáticas. Então, toda essa organização municipal, ela também é baseada nas densidades demográficas pela quantidade de pessoas. Pela quantidade de pessoas, a gente sabe o cálculo dos lixos, se é muito, se não é. Agora, no desafio de hoje, eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre o que a gente estudou. Que tal agora a gente estudar sobre a densidade demográfica da sua cidade? Que no caso da cidade da gente é Ipojuca. Vamos descobrir se ela é uma cidade populosa ou se é uma cidade povoada? Às vezes, está tudo junto em um determinado local e o restante está livre, está um monto de terça em ser povoada. Será que Ipojuca é populosa ou é povoada? Qual seria a densidade demográfica de Ipojuca? Vamos tentar pesquisar. Na próxima aula, a gente quer saber sobre isso, tá certo? E a gente vai ver que na próxima aula, a gente vai estudar mais coisas referentes a isso. E era bom a gente saber qual seria a densidade demográfica daqui de Ipojuca, tá bom? Pesquisa, mostra para a professora na escola, tá? E diga para ela que você aprendeu sobre a densidade demográfica, tanto da Ipojuca, como também de outras cidades, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. E aí